Ok, então nesse vídeo o que eu preciso fazer? Eu preciso arrancar o coração do guardião da ponte de Hel Rai Eu preciso do coração para a bruxa fazer uma espécie de feitiço ou algum tipo de remédio, não sabemos ainda Para salvar a Atreus que está na casa dela passando muito mal Bom, a cabeça me orientou simplesmente a causar algum tipo de tumulto contra o guardião da ponte que ele vai querer descontar Então vamos ver o que acontece, chegar aqui de boa, com um pouquinho de marra Bixi Maria Uh! Uh! Nossa, mano! O cara teletransporta, mano! Que merda é essa? Agora fodeu para mim, hein Ah, que merda! Uh! Safado! Uh! Eu vou ter que correr, mano Porque pega Ah! Maldito! Ah, essas porcaria ainda seguem a gente, mano Você acredita nisso? Uh! Nossa, mano! Lascou, hein! Como que eu vou derrotar esse maluco, cara O maluco é muito forte Um... Uh! É, eu acho que seria mais ou menos isso daqui, né? 4 Opa! O machado não adianta, cara, não, já tentei... Não adianta nada o machado. Sabe o que eu precisava achar aqui? Ui Que merda, hein? Se tem alguma coisa aqui, eu tenho certeza que não vai adiantar nada. Que merda, tá por longe? Ah, agora vai estomar um cacete. Ah! Maldição! Mas parece que ele vai vir com outro tipo de ataque. Que provavelmente vai ser mais forte ainda. Maldito! Maldito! Ah, sai daí! Tinha que pegar, que eu vi pelo menos um ataquezinho. Ui Vai, porra! Nossa, mano! Me prendeu no canto, velho! Fudeu comigo! Ah, agora tu vai tomar! Ah, agora tu também vai tomar! O que salva ele, mano, é aquele golpezinho Não, mano, mata logo, mata logo Se você tá indo de par, vocês vão Ah, gostoso, hein Uh, nossa, matando até o Ah, merda, peguei errado Pode pular, pula, pula em mim, pula em mim Hein, que doido, velho, leva até os Os amiguinhos dele Venha cá, meu amigo O que esse cara tá arrumando, velho? Ele é muito forte, velho Nossa, ia, velho, que arregaçada Foi meia barra de sangue Maldição Que merda, velho, nada, nada Não dá pra defender nada desse cara Que maluco chato Merda Ah, agora você vai tomar Vai ter que tomar Ah, agora você vai tomar Ah, agora você vai tomar Eta Eu já pensei, mas não tem outro lugar Merda Caralho Minha única chance Minha única chance Pega agora, pega agora, vai Pega agora, pega agora, vai Não deixa eu pegar não Não deixa eu pegar não Merda, velho Paradinho protegendo ele, mano Caralho, mano Ele é muito malandro, velho Agora, agora, quem sabe Cadê? 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 Tem que chegar até ele Tem que chegar até ele Tem que chegar até ele Agora, agora Vai, vai, vai Boa, menino Ok, matei Agora, eu preciso do coração, cara Será que ele literalmente vai enfiar a mão? Nossa Acho que é isso mesmo, hein Tipo um escorpião da vida Mano, e aquele pássaro cabuloso lá atrás? Que merda Que urubu que é aquele, velho? Que urubu que é aquele pássaro cabuloso lá atrás? Não, 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 não Ah, esse é o verdadeiro espartano É, cabeça Peguei o coração Não preciso de mais nada Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Cris Zeus Zeus Meu pai Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa Que merda, hein? Que lugar é aquele? Nunca pise lá Entendeu? Como ele está aqui Não é possível É só uma ilusão Hel tortura seus habitantes com o próprio passado É melhor se concentrar em voltar com seu filho Chama do caos Vamos lá Primeiro eu preciso dar uma carregada Beleza, cara Então foi isso Conseguimos finalmente aí Pegar o coração do guardião da ponte De Hel Rai Tchau 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 Tchau